Bom, galera do Flamenguista e Papa na Língua, grande abraço, saudação rubro-negra. Passeado o canal, Flamenguista e Papa na Língua, um abraço. Bom dia, maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, que é custódio Flamenguista e sem papas na língua, trazendo para vocês as últimas informações do nosso amado e querido Mengão. Já pedindo a você que chegue sentando o dedo nesse like, é muito importante você dê o seu like, dê logo o seu like, vai lá, dá o seu like lá, que é para o YouTube entender que você quer receber notificações do meu canal e assim quando eu postar todo e qualquer vídeo, você é o primeiro a ser notificado, tá? E vai ficar bem informado sobre o nosso Mengão. Tenho feito lives todos os dias aí e é bom que você participe e interage comigo, né? Lembrando que hoje, meio-dia, estarei com a rapaziada do Pop Bola numa live super esperta falando sobre Flamengo, sobre futebol carioca, brasileiro, aquele bate-papo engraçadíssimo com essa rapaziada do Pop Bola que veio da rádio para o YouTube fazendo o mesmo formato de programa, ou seja, top de linha, valeu? Se inscreva no Pop Bola, acione o sininho das notificações e senta o dedo nesse like e lembrando, lembrando que no sábado, dia 7, a partir das 15 horas e 45 minutos, terá o futebol do Pop Bola versus patrocinadores e eu estarei participando pelo time do Pop Bola, valeu? Vai ser muito engraçado, que nem foi o último, vocês vão rir muito. Estamos de um taço aí. Flamengo que aguarda a definição entre Atlético de Madri e Atlético Paranaense sobre a contratação de Bruno Guimarães. O jogador se encontra se recuperando de uma lesão na coxa, né? E os próximos dias aí são decisivos para que essa negociação aconteça. Por que eu estou falando dessa negociação entre Atlético de Madri e Atlético Paranaense sobre o Bruno Guimarães? Porque tem tudo a ver com Diego Costa, né? Flamengo que pretende fazer um pacote só, né? Já que Diego Costa é um jogador de 31 anos, né? Vendo uma hernia aí, se curando. Enfim, e o Flamengo fez já uma proposta, né? Mediante a essa contratação do Atlético de Madri junto ao Atlético Paranaense, que já está quase definido. Então, isso acontecendo, né? Uma coisa depende da outra, tá? Mas a informação que eu obtive é essa. que fechando o Bruno Guimarães com o Atlético de Madri, né? Que o jogador viria, o Flamengo contrataria o Diego Costa e o Bruno Henrique viria por empréstimo de uma temporada. Essa é a negociação que está em curso. Essa é a proposta que o Flamengo já fez ao Atlético de Madri, porque a negociação entre Atlético de Madri e Atlético Paranaense está bastante adiantada, né? E já que desde que o Lodge foi pra lá, abriu esse precedente da contratação do jovem Bruno Guimarães por parte do Atlético de Madri. E o Flamengo teria feito essa proposta para o Atlético de Madri, né? Lembrando que Diego Costa tem 31 anos e o valor que estão pedindo por ele é um tanto quanto alto pela idade dele, né? É um jogador que, na sua plenitude, valia o que estão pedindo. Mas agora, obviamente que não. E o Flamengo fez uma proposta, né? Não tem nada definido ainda, mas Flamengo pode surpreender muito o mercado da bola porque muitas outras coisas boas virão. E essa seria uma delas, né? Bruno Guimarães, Flamengo contratando Diego Costa, né? Por um valor acessível, justo para o Atlético de Madri, né? Para poder também trazer Bruno Guimarães por empréstimo. É isso mesmo. Então vamos ficar atentos aí ao mercado da bola, tudo se definindo aí, né? Provavelmente após o Mundial, né? Flamengo campeão, se Deus quiser, teremos a confirmação dessas e de outras possíveis contratações do nosso amado e querido Mengão. Então fica ligado no canal Flamenguista Sem Papa na Língua, tá? Que sempre trago para vocês a melhor notícia do nosso amado e querido Mengão e sem fake news, que é o mais importante, né? Tamo junto a essa aí. Saudações, Bruno Negras. Senta o dedo nesse like. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, tá? E senta o dedo nesse like. Meio dia, vá para o canal Pop Bola, se inscreva lá e assista, que eu estarei lá participando com aquela rapaziada maravilhosa. Valeu? Um beijo no coração de todos vocês. Fui! Custódio, meu irmão. Flamenguista Sem Papa na Língua, é isso? É isso aí, meu velho. Grande abraço, tudo de bom para você. Sucesso aí no canal. Um abraço na nação rubro-negra também. Tamo junto, meu amigo. Um abraço nos vascaínos, nos botafoguenses, nos fluminenses. Tamo tudo junto aí. Valeu? Grande abraço, meu irmão. E aí